Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, então no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês aqui o vídeo do Aliado Azul, né? Foi o que eu fiz, gente. Hoje eu mostro meu secretinho lá no Instagram, né? Mas gente, o vídeo de hoje é minha rotina de skincare na parte da tarde. Sim, gente, eu faço na parte da tarde porque daí na parte da tarde em diante eu não faço mais maquiagem porque daí eu já sei que eu não vou sair mais, deixa eu tirar esse carregador aqui, enfim. Eu não faço maquiagem mais, então eu já faço na parte da tarde, né? Né? Que eu faço maquiagem na parte da tarde. Mas eu faço na parte da manhã, eu fico até a tarde. Aí a parte da tarde, como eu sei que eu não vou mais sair, daí eu tiro, né? Mas enfim, galera, é isso. Mas se você está gostando desse vídeo, deixa eu botar aqui. Já vai deixando o like, se inscrever no canal. Ativando o sininho das notificações pra ficar aprendendo de tudo. Me siga também no meu Instagram, robo mariaclarelisboa. Me siga também no meu TikTok, robo mariaclarelisboa3. E me siga meu cachorro... E siga meu cachorro também, né? Gente, nas redes sociais, que no caso é só no Instagram dele por enquanto, né? Que é dodgy.05. É isso, gente. Então parte rotina de skincare. Gente, chega de falar e parte rotina de skincare. Gente, então a maioria das minhas coisas de skincare eu deixo tudo aqui no meu quarto, sim. Mas eu tenho coisinha nova pra testar com vocês. Essa coisinha nova é esse trenzinho aqui que eu ganhei de... É... Ai! O nome vai estar aparecendo aqui. Amostra grátis, gente, sim. É da Renew, tal. Eu ganhei, né? Entendeu? Minha mãe ganhou o que eu tenho pra mim, né? Que é Renew Sabonete Gel de Limpeza Facial com Extrato de Carvão. Para todos os tipos de pele. Ah, vão. Gente, é isso no vossinho aqui que eu ganhei. Gente, eu não sei como usar, né? Acho que... Vou chamar minha amiga aqui. Novo sabonete facial. Vamos lá, limpa a pele. Gente, então depois que eu vou fazer toda a minha rotina de skincare, eu boto esse trem aí. Mas, gente, enfim. E, gente, eu vou começar tirando a maquiagem, sim. Vou pegar um algodãozinho, né? É isso, a minha folha. E parte aqui o banheiro. Porque é lá que fica a maioria das minhas coisas de skincare e da minha mãe também. Então é isso, galera. Gente, não reparem a bagunça, tá? Não reparem, tá? Por favor. Galera, então eu vou posicionar vocês aqui, ó. E é isso, gente. Parte da rotina de skincare. Mas antes, gente... Opa, não, eu vou fazer o número 1. Que xixi. E depois eu voltei com vocês, galera. Bom, galera, então eu já fiz o meu xixizinho que eu tava querendo muito fazer, né? Ai, gente, a câmera não tá parando. Não vai ficar assim mesmo. Gente, então eu vou começar tirando a minha maquiagem, sim. E eu gosto de utilizar o leite de rosas. Sim, gente. É perfeito pra tirar o make. E pra tirar aquela sujeirinha que fica da pele, mesmo pras pessoas que não usam maquiagem. Mas, gente, eu uso muito maquiagem. E hoje quem me maquiou foi filha da amiga da minha mãe, sim. Então, galera, eu vou pegar um disquinho de algodão desse e vou dividir no meio, né, gente? Porque vem muito algodão. Vem três coisas só de algodão. Não, vem duas camadas só de algodão. Então, ó, vou pegar um pouquinho só, ó. Duas coisinhas, ó. Vou abanar, né? E vou passar no meu rosto. Então, ó, eu vou tirar toda essa maquiagem pesada do meu rosto, né? Gente, olha isso. Sim, galera, eu uso muita make, muita make, muita make, muita make, muita make. Mas quando é pra passar base, essas coisas, a filha da amiga da minha mãe que faz. Porque a minha tia não mora aqui em Taubaté, e é isso. Né? Se chega com maquiadora profissional, não mora aqui em Taubaté. Ai, gente. Arde isso. Arde, o cheiro é muito forte. Então, arde. Então, gente, a sujeira que tá saindo não tá escrita. A maioria é tudo base, né, gente? Isso eu sei. Porque, né? Mas, gente, como a gente vai lavar o rosto, então não precisa tirar muita coisa, né? Mas mesmo assim. Né, gente? A coisa tá feia aqui, viu? Fecha o olho bem, tá? E tira. Que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Eu te pegava com jeitinho Eu te pegava com carinho Eu te fazia delirar Tu não é, mas vou sair Então para de ser trouxa Por causa de uma briga Já quer se mudar Eu não dou dois dias Pra bater uma saudade Você fica com vontade De querer ligar É tudo passageiro Se pedir ser resolvido Então para de intrigar Sei que você vai voltar Então Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Quando eu te pegava com jeitinho Eu te pegava com carinho Eu te fazia delirar Tu não é, mas vou sair Então para de ser trouxa Por causa de uma briga Já quer se mudar Eu não dou dois dias Pra bater uma saudade Você fica com vontade De querer ligar É tudo passageiro Se pedir ser resolvido Então para de intrigar Sei que você vai voltar Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Maroqueia muito Probe, 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 probe E aí, legenda funk Original Agora eu vou caprichar Né, gente Vou olhei aqui, né Que a gente pode ver que sai Releu ainda do meu olho Mas eu não tenho o que fazer Agora Só Né Vou ligar a folha Vou fazer movimentos circulares Quando eu tenho a tempo Faz de vagar Mas quando eu não estou Eu tenho que tomar banho Ai, eu tenho na minha matéria Então, ó Vou fazer movimentos circulares No meu outro Ó Faço bem aqui Né, galera Vai ficar tipo uma máscara no seu rosto Só que vai ser máscara de espuma No caso, né Vai ser espuma Que ficou no seu rosto Né, galera Agora eu vou chapular a minha folha, né E vou deixar a espuma Por um tempo no meu rosto Mas eu limpo bem a folha, tá, gente Só faço mais limpar a última, não Tem que cuidar dessa folha Porque, gente Eu vou ter 25 pontos na folha Cara, e sim Isso é porque as originais, galera Eu tô lendo pra frente Eu espero que eu espero aqui Gente, isso é porque as originais Eu não tenho original Nem vou ter É muito caro É 300 e pouco, 200 e pouco Sante e pouco Então, gente Não compensa, né Porque eu mandi 25 reais Que eu não peguei, né Então, gente Eu vou dar uma passada Pra minha mamãe ainda, né Pra ter certeza Que vai sair toda essa maquiagem De todas as sujeiras Da minha folha Aí eu só vou, né Limpar meu rosto Tirar todas as espumas, né Vou continuar a rotina de esquentar Enxerar o rosto no caso Que eu te dizer, tá, galera Enxerar o rosto no caso Gente, ela vai ficar muito mais Aqui não faz Noção Então, gente Eu sou Galera Galera Então, agora Que eu já enxergou Meu rosto Eu vou secar Que tem espumido no meu rosto ainda Mas só Tira a capoalha Tira a capoalha mesmo Gente, agora tá enxergada Já, né Mas enfim Agora com essa aqui Minha pele Eu vou guardar todos esses produtinhos Que eu já usei Já do DoubleTrain Eu já esfoliante, gente Isso é muito coisinha top Agora, gente Eu vou molhar só Umedecer meu rosto, né Então, ó Vou fazer isso Vou molhar meu rosto Mas é bem, pô Molhar a sobrancelha até, gente Que faz parte do meu rosto, né Eu vou É isso, gente Ó Eu vou usando, né O possível, né Agora Agora Eu vou utilizar esse produtinho aqui Então, o micelar purificante da Avon também, tá Minha pele de skin careta da Avon, tá, gente Então, releve, tá É o gel micelar de limpeza facial Remove, limpa e remove maquiagem Então Vou colocar só um pouquinho Só um pouquinho E agora Eu vou passar meu rosto, né, gente O meu olho, porque não arde, tá, gente Remove toda a make, né E faz tipo uma espumina E essa espumina não arde Então, ó Fazendo assim Pra remover mesmo toda a minha maquiagem Minha maquiagem Então, galera Vou fazer isso Isso, isso, ó Tirando tudo do olho Daí eu começo Ó, gente Como ele faz Ai, muito pouquinho No rosto Ó Essa espuminha, gente Não arde Dá água, sei lá Então não arde Que vai, ó Vamos falar por isso aqui Esse produto que é perfect, né, gente Ó Agora, gente Vou deixar ele agir um pouquinho No rosto Bem pouquinho 5 segundos Porque ele já foi 5 segundos Agora Eu vou Fazer isso Pra sair toda a maquiagem Toda a pastinha de sobrancelha Tudo, gente Tudo, tudo, tudo Remove tudo Até ser útil Mentira, mentira Mentira, mentira Não é tão bom assim, né Mas ele é bom Tá ótimo Agora Eu tô arranhando o nariz Pronto, galera Então agora eu só vou Vou pegar meu olho Que eu vou falar pra vocês Já sei que Meu olho Agora eu vou dar a pastinha Pra secar meu rosto Sem a ideia de rosto Ele tá tão melhorando Na minha cabeça Perdei Mas em que não Ó Depois que eu removi Toda a maquiagem Inclusive que eu fiz Todo aquele processo Eu já olhei toda a minha roupa Estou de calça hoje, tá, gente Esse aqui é o princípio Que eu sou bem Que eu sou bem Que é o atracidino Mas, realmente Galera, então agora Eu vou pegar Minha faixinha de cabelo Galera, eu vou pegar Essa faixinha de cabelo Aqui, ó Vou pegar Essa faixinha Ignore os latidos Do meu cachorro E vou fazer um coque No meu cabelo, né Jogando esses cabelinho Pra frente, tudo pra trás Ó, gente Dá até um blow Na make Eu não vou fazer maquiagem, né Ó Vou fazer assim, né Ó Um coque E vou coisar Isso Fiz isso, galera Feito isso Vou colocar essa faixinha Pra lá Eu já coloquei aqui, né Ó Meu colo no meu rosto, né Sua pele é limpíssima Agora sim, gente Eu nem certeza Que eu estou com a minha pele limpa Porque eu utilizei Esse gelzinho aqui da água Paguei R$24, não Maior que tinha Galera, agora estou em dúvida Eu tenho que em máscara Eu passo Porque aqui em casa Tem três máscaras Que são essas três aqui, ó Esta preta Esta branca E esta transparente É de pepino Eu vou passar esta transparente Que é ela mesmo Tem que comprar outra, né Vou passar esta daqui de pepino Que ela é perfeita Eu adoro esta máscara, né Então eu vou passar aqui, né Ó A gente vai passar ela Não é muito pregenta Gente, ignorem eu cantando, tá Vou pegar esta daqui Que é de cravo Remar todos os seus cravinhos, né Ó Às vezes estou com dentro da orelha Gigante, né Que eu preciso tirar Minha mãe que está na pele hoje Então, né Agora eu vou tirar Esta negocinha aqui E essa máscara Não é pro queixo Não é pro nariz E pra testa Não é pro rosto todo, não Porque, gente Dói muito, né Só um pouquinho Ó Bem pouquinho mesmo E vou espalhar o dorelha do meu queixo Tá ótimo, né Agora eu vou passar aqui Não lembro que estava cheio Agora, galera Eu vou passar aqui Um número menorzinho Passar assim, ó Um númerozinho Que eu não faço tanto, claro, né Não sei não, galera Tirei, né Passei, quer dizer Agora eu vou passar na pesta Fica um pouco mais cruel, né Ou não Diria que sim, diria que não Mas diria que não Gente, sim, não Diria que não Olha, gente Ah, é ruim, né Peraí, vou Estou passando aqui na minha testa, né Enquanto o queixo já está secando, né Me dá pra se demorar um pouquinho mais Porque eu fiz um pouquinho mais grossinho Tá ótimo assim, né, galera Vou guardar aqui Vou tirar essas máscaras da minha mão, né E pausa com um lixinho, né Ou não, né, galera Não sei, deixa eu ver se já dá pra tirar alguma Não, gente, tá molhado ainda Não, galera, tô molhado ainda Ai, para Galera, agora eu vou tirar essas coisas aqui Vou guardar e vocês vão lá comigo Lá no meu quartito Quartito, quartito Sama, sama, sinto Gente, não é que não Aqui é o quarto da minha mãe Que eu vou voltar Bom, galera, então eu já voltei aqui, né Vou guardar Isso aqui, né A fórum e o creme E vou Vou guardar aqui, né Agora eu vou esperar essa máscara secar, né, gente Porque, nossa Não deve demorar muito pra secar Eu já usei Não demora tanto pra secar, né, gente Mas, né Ah, já é ruim Gente, tentei tirar aqui, mas Ah, tô demorada Não, galera, enquanto isso eu vou me preparando pra ir pro meu banho Mas não nesse vídeo, né Porque tem outro vídeo Tem que editar esse Passar pra minha amiga editar pra mim, né Porque eu não sei editar muito pra ter vídeo Então tem que tentar passar pra minha amiga editar Pra daí eu tirar Mas enquanto isso Pra daí eu começar outro vídeo Mas enquanto isso, gente Gente, eu tenho que esperar essa máscara secar Mas enquanto isso, acho que eu vou limpar minha orelha, né Eu sei que é meio nojento mostrar isso, né, gente Mas tem algumas blogueirinhas que é frescas, né Porque eu não mostro porque é nojento Mas eu não tenho nojento do meu próprio ouvido Ou talvez tenha Então, gente Eu vou só passar aqui em volta Não, deixa eu mostrar pra você Eu só passar em volta Hoje é a primeira vez que eu tô me preparando Sozinha Então eu não quero nem ver Se vai me preparar de ouvido mais tarde, né Gente, então Uh, sujeira total, gente Gente, tá muito doido a minha Minha cor, minha orelha Estou com vergonha, mas Mas é muito doido Então, ó Eu vou só tirar aqui Aqui, aqui Aqui O algodão está péssimo Vou 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 Perfeito, a gente vai, não foi Minha orelha, né Agora eu vou fazer Vai dar pra eu tirar A parte do queijo, né A minha barata é difícil tirar essa máscara Porque eu não tenho unha Mas eu vou tirar De uma vez E vocês vão ver tudo Ah, dói Não tá saindo tudo, tá? Tá saindo Então, galera Vai, gente Fica olhando Ai, tô no frente Ai Estou tirando tudo Gente, as amas palavras Dá o bom também Minhas coisas que eu quero Dá o bom Quando eu falei no meio E eu diria pra vocês Gente, a gente precisa Desse dia de beleza Pra você cuidar E, enfim Tirei Olha, gente Essa parte não é Porque eu... Ih, não está saindo Só porque eu falei Do passado Tirou Pronto, saiu Agora, né, galera Vou tirar Na lista ainda também muda Mas até isso já dá pra tirar Tinha que tirar uma pontinha aqui, né, gente Gente Gente, o do céu não está saindo Ai, gente Ai, 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 ai Ai, dói muito, gente Por que eu fui inventar Essa máscara? Essa dói muito, mas a outra não dói Então, enquanto eu estou Tirando aqui Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Ai, ai Não tira uma bosta nenhuma Péssima essa máscara Mas eu só passo pra, né Na intenção de... Pelo menos tem um benefício Ela não tem outra Ela deve ter Eu vou abaixar esse Olha lá Eu vou virar a torre da minha mão Pra ficar ali Aqui E, gente Tira de uma vez que não dá Só sente de uma vez Gente, o que ele prende, ó Na máscara, então Fica dividindo, cara Não fala como é que fica Então, ó Vou tirar aqui A do nariz também já secou, né Eu vou tirar a do nariz também Gente, às vezes eu estou abaixando Não levantando, não do nada Mas, enfim É o que eu fiz Então, galera Quando eu baixar Eu vou aparecer de máscara De pele limpa Pra finalizar o vídeo Tcharela, gente Já apareci com o negócio Tudo limpo Aqui, né Tá limpinho Gratário, né Com o negócio, tá Com o negócio Com a máscara, né Que eu já tirei Gente, tô demais Pode ver que a mulher está até vermelha O que eu estou até vermelha Porque a gente dói muito Mas, mulher nasceu pra... Enfim, gente Eu não tava cheirando, tá Meu nariz vai me parando Porque eu limpei direito Mas, enfim É isso Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostados Me sigam no meu TikTok Eu vou estar deixando Ai, gente Vou estar deixando O meu TikTok O meu Instagram E o Instagram do meu cachorrinho Aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Fiquem com Deus Cuidem Cuidem-se Fiquem em casa É isso mesmo Fiquem com Deus E fui